Eu quero saber! A gente vai relembrar, relembrar o que tia, a gente já fez muita coisa, vamos relembrar as vogais, vamos lá, as vogais minúsculas, aquelas ó, pequenininhas ó, a letra A, que é uma bolinha e puxa a perninha, a letra E, que é o nariz do elefante, a letra I, que ela tem um amiguinho, que é o pinguinho, que não pode esquecer, senão ele fica triste, A letra O, que come muito, não é? Aquela é gordinha e tem um boné, e a letra U, de urso, então ó, A, E, I, O, U, essas são as vogais minúsculas, beleza? Beleza tia! Só isso que a gente vai relembrar? Nós vamos relembrar o nosso nome ó, esse aqui é o nome da tia Jéssica ó, Jéssica Vamos treinar o nome de vocês aí em casa, a tia passou o dever pra vocês treinarem o nome ó, esse aqui é o da Miriam Miriam Ah, esse nome aqui é da nossa amiga Sarinha ó, Sara E esse aqui é do nosso amigo Davi Lucas ó, Davi Lucas O Davi tem dois nomes ó, Davi Lucas, então ó, a tia Jéssica escreveu o nome dela Escreveu o nome da nossa amiga Miriam, da nossa amiguinha Sara e do nosso amigo Davi Lucas Vocês devem estar com saudade do amigo de vocês, não é? Hum, e semana retrasada a gente aprendeu sobre o AI ó, o AI, o AI ó, é a letrinha A Mais a letrinha I, que vira ó, o AI Que é quando a gente ó, se machuca, quando a gente tropeça em algum lugar a gente fala AI O A mais o I, a gente fala AI Hoje, a tia Jéssica, deixa eu te apagar aqui Vai ensinar pra vocês outro encontro Outro encontrinho de vogais O AI e o I, eles já se encontraram, não é? Se encontraram e viraram o AI Não é mesmo? Isso, tia Hoje, vai vir um amigo muito legal Vamos ver se ele vai aparecer aqui? Caraca, vocês não conhecem esse daqui, não conhecem Esse é o nosso amigo Tchutchucão O nome dele é Tchutchucão Sabiam? No final do vídeo tem uma surpresa aí pra vocês O Tchutchucão tem uma música Eu quero ver todo mundo dançar na música do Tchutchucão, tá? A tia Jéssica vai botar lá O Tchutchucão, ele sempre fala AU O cachorro de vocês também é Tchutchucão e ele fala AU O Tchutchucão fala AU E hoje a gente vai aprender a escrever AU Vamos lá? O AU é o encontro das vogais, não é? É o A mais o U Que é o que o Tchutchucão diz, não é? E vira AU A U Tá vendo? O A mais a letrinha U E vira AU O AU AU de vocês não fala AU 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 O meu Tchutchucão também fala AU Então vamos lá? É a letrinha A Mais a letrinha I I não I, a tia Jéssica tá doida Mais a letrinha U U, tia A letrinha A Mais a letrinha U de uva O AU 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 relembrou os vogais, relembrou os nomes, quero ver o dever de vocês, escrevendo o nome, hein? relembrou o ai, que é quando a gente tropeça, ó, olha aqui o ai, o a mais o i e hoje a gente aprendeu o do tchutchucão, lembra lá quando a tia Jessica pedir pra escrever ao, é pra escrever ó, ao, é o ao do tchutchucão, ó, o a mais o u a tia Jessica vai mandar pra vocês um tchutchucão, ó o tchutchucão falando ao, tá bom? ah, quero ver todo mundo no final do vídeo dançando, tá bom? nossa aula já tá acabando, a tia Jessica vai, ó primeiro a mostrar o dever, olha lá ó, esse aqui não é o tchutchucão é o bidu, o bidu é amigo do tchutchucão e ele também fala ao, não é mesmo? pinta lá bem bonito tá? beleza tia tá acabando, hein? agora, ó, até o próximo vídeo contemem... borda ela